Gente, já são quase meio dia, eu tô morrendo de fome, aí eu resolvi fazer o que? Trazer conteúdo novo pro canal, né? Que é, é, os conteúdos que eu vejo, assim, muito aqui no YouTube E eu resolvi trazer pra vocês também Agora mãe de dois, gente, é muito complicado tudo, né? Quem é mãe de dois sabe o que eu tô falando É, e aí hoje eu resolvi fazer o que? Fazer um vídeo diferente aqui pro canal, né? Que tem muito que eu vejo aqui no YouTube E eu resolvi trazer Eu estou amamentando a Sten nesse momento aqui Ela já tá dormindo já, tá até dormindo mamando E eu resolvi trazer um conteúdo novo aqui pra vocês Que é, é, comprando, né, no iFood a comida mais barata e a mais cara Então eu resolvi fazer hoje esse vídeo, né? E eu resolvi, olhando, né, já esporadicamente, né? É, é, eu estou com vontade de comer um frango, a parmegiana Aí eu falei, ah, eu tenho que trazer esse vídeo pra cá, né? E aí eu resolvi, olhando, dar uma olhada aqui no iFood Eu vou virar a câmera aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês, tá? Então é isso, já deixe seu joinha no canal se você gosta desse tipo de conteúdo aqui É, pra se eu ver que vocês gostarem mesmo, eu vou trazendo mais, tá? É, e até peço que vocês comentem, né? E deem seu joinha, porque isso ajuda no enganjamento E também aí eu vou ver que você tá gostando do conteúdo e vou trazer mais E eu preciso de dinheiro, né, gente? Pra poder fazer esse tipo de vídeo, porque é grana que sai do meu bolso Então peço que vocês me ajudem, deixando seu joinha e comentando aqui embaixo Bom, vamos lá pro vídeo Bom, eu tô olhando, Israel tá se admirando ali de casaco nesse calor E, olha, tô aqui dando uma olhada Aqui, né, em algumas das promoções que tem E eu tô procurando filé parmegiana E vou mostrar aqui pra vocês alguns conteúdos Deixa eu ficar aqui em pé Acho que já vai parar de mamar Opa, peraí, filha Olha que tem esse aqui, ó, que é o tempero de mãe Olha Isso aqui é duas carnes assadas, mas não é a carne assada que eu quero, não, gente Então eu vou continuar procurando aqui O que eu quero é frango e a parmegiana Aqui, aqui tem, ó, 12 reais só Show de bola 12 reais isso aqui Vem com o quê? Molho e queijo Ih, mas Só é isso Só não tem arroz nem feijão Gente, não tem nem arroz nem feijão Nesse aqui Vou dar uma olhada em outro Ó, esse aqui É o bom de garfo Bife é parmegiana Esse é bife Aham Grilhado Filé Frango melanesa Esse aqui é parmegiana 20 reais Ó, esse aqui tá dizendo que vem com mozzarela e molho Tá dizendo que vem assim, ó Tá vendo? Tem arroz, feijão, farofa, molho e campanha Opção de batata frita Batata crua Parece legal Vou dar uma olhada em mais um Esse aqui é o Veloz Gourmet Não sei se eu já olhei esse, gente Acho que não Ah, acho que eu já olhei já esse Filé parmegiana 17 reais Tá vendo que vem assim Mas é quentinha, né? Então acho que não vem totalmente assim, né? Gente, eu não sei se eu tava gravando pra vocês ou não Eu sei que eu olhei várias refeições aqui Que droga Eu acho que eu não tava gravando, não Ai, meu Deus Eu acho que eu não tava gravando, gente Mas tudo bem Eu escolhi aqui Uma mais barata E uma Mais cara, né? Refeições daqui Aí eu vou... Quando eu chegar Vou mostrar pra vocês Os dois Aceitam a Pix Então eu fiz pagamento pelo Pix aqui mesmo Da aplicativa Vou mostrar pra vocês Olha, gente Eu não vou falar o preço agora Não vou falar qual que foi a mais barata E qual que foi a mais cara Mas olha A diferença de uma pra outra Correto? Vocês estão vendo aqui, né? Essa aqui chegou primeiro Essa aqui chegou depois Tá? Eu vou abrir aqui pra vocês E vou mostrar pra vocês E depois eu vou falar o preço de cada uma Tá? É... E é surreal Vocês não vão acreditar Na diferença de preço Tá? Eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Só ajeitar as coisas aqui Pra poder gravar Olha, amigos Essa aqui foi a primeira que chegou, né? Ela chegou assim, ó Eu vou mostrar pra vocês O que tem aqui A Rael tá gravando aí pra gente Pediu três? Não Não tem três, não Aqui é uma só E aqui já é outra Isso que tem que gravar direitinho aí Pro pessoal ver Não é pra mostrar a janela nem nada É só aqui, ó Bom, vamos lá Vou abrir essa aqui Que essa aqui foi a primeira que chegou Aí eu vou abrir essa aqui agora Pra vocês verem Aqui tá a parmigiana Eles colocaram separado Eu não pedi pra eles colocarem separado Mas Aí vocês vão ver a diferença E essa aqui Olha E aqui Ela chegou primeiro Essa aqui chegou bem depois Chegou com atraso, tá? Essa aqui chegou com atraso Chegou bem depois Aqui tem feijão, arroz, farofa Aqui, batata E aqui O frango parmigiana Então acho que por aqui Vocês já conseguem mais ou menos Ver, né? A diferença De uma pra outra Agora eu vou abrir Essa aqui Olha Essa aqui tem Macarrão Arroz Feijão Tem a batata aqui E a farofa aqui E a parmigiana aqui Ó Vocês estão vendo a diferença, né? Agora a gente vai Eu e Raia Vamos provar, né? Pra ver Qual é a diferença Aqui Vamos gravar pra vocês Deixa eu virar a câmera aqui Bom, amigas Então Eu vou experimentar Um pouco dessa aqui E um pouco da outra Pra eu poder avaliar E Raial também vai fazer A mesma coisa Pra ver, né? Qual a gente Vai gostar mais Raial não sabe Qual é a mais barata E nem qual é a mais cara Mas eu sei E eu vou Analisar, né? Aqui pelo Pelo Que eu Que eu experimento Vem Raial Aqui Bota a cadeira pra cá Pra você experimentar Cadê? Se o garfo só puder É esse? É Foi o que eu tinha chegado Ó Então Olha aqui Ó Esse aqui Ó Já vou experimentar primeiro A batata frita Dessa aqui E eu vou nessa aqui Vai Experimenta uma dessa ali Vou experimentar uma dessa aqui Agora eu vou experimentar Uma dessa aqui E Raial é uma dessa aqui Bom Qual que é melhor Tu acha? Essa aqui? Essa aqui tá mais seca É Então Essa aqui eu achei meio Mas eu achei essa aqui Meio borrachuda E aquela ali Eu achei realmente Mais seca Mas Eu não gostei muito dessa não Tu gostou dessa? Eu não gostei não Agora a gente vai experimentar A Parmediana Né? Pega aí um pedaço Dessa aí Eu vou experimentar um pedaço Dessa aqui Ó Caramba Caramba Agora que eu vi Que essa aqui É para mediana de carne Eu achei que era de frango Mas ele é diferente Você falou de frango Eu falei Isso aqui é carne É Vou experimentar Agora você pega um pedaço Dessa aqui Eu vou experimentar um pedaço Essa parmediana aqui De carne Eu achei Era de frango Sabe muito melhor Você tem tempero bem caseiro Esse aqui Bem caseirinho Agora eu vou experimentar um pouco do arroz É Daqui Você experimenta um pouco do arroz E daí Arroz Legal Bom Essa comida aqui É bem caseira Eu estou achando essa comida aqui Bem caseira Essa comida aqui Então Essa aqui é mais feita em restaurante Né? Parece que essa é feita mais em restaurante Né? Assim Essa aqui está bem caseirona Essa aqui que veio com três coisas Sabe? E essa aqui Que veio bem compacta Está mais industrializada Sei lá Não sei se dá para ver Vocês entenderam o que a gente está querendo dizer Mas Então Eu vou falar para vocês Gente Vou virar a câmera aqui Para mostrar para vocês Ah é Qual é a sua avaliação? Qual você achou melhor? Essa aqui Que veio Tudo no lugar só Ou essa aqui Que veio tudo dividido? Olha Fala um pouquinho mais alto Para o pessoal escutar Eu gosto mais de tipo Comida Não gosto Tipo Deixa eu explicar São tantas palavras na minha mente Mas eu não consigo dizer Qual que você gostou mais? Essa aqui Essa aí? É É Eu também gostei mais daquela ali É Agora vou mostrar para vocês Vou virar aqui a câmera Espera aí Vou mostrar para vocês Então gente É A que foi Mais Barata Foi essa aqui Que veio com três coisas Tá? Essa aqui E a mais cara É Chegou mais rápido A mais barata Chegou mais rápido E essa aqui Foi a mais cara Tá? Essa aqui Foi Trinta e dois reais Essa aqui E essa aqui Foi dezessete reais Com a entrega Na verdade foi treze reais Mas com a entrega Saiu a dezessete E essa aqui não Essa aqui saiu É o preço que eu falei para vocês Então assim Teve diferença Né? Essa aqui É Veio mais Mais rápido Mas essa aqui Tem um sabor mais caseiro Eu não vou dizer que é uma comida ruim Até porque a comida A gente pode falar que comida é ruim Né? É Mas essa aqui foi mais caseirão E essa aqui foi mais É restaurante mesmo Essa aqui Eu gostei Gostei mais do sabor Dessa aqui mesmo Mas feita tipo Não sei dizer É Então é isso Eu espero muito Deixa eu virar a câmera aqui É Nós esperamos muito Que vocês deixem o joinha no canal Porque isso vai ajudar bastante Na divulgação do canal Né, Raio? Deixe o seu joinha Esther tá ali, ó Olha lá Tá lá atrás Ó Cheio de ventilador É Tá com ventilador Que tá calor aqui no Rio de Janeiro Mas espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo A gente vai trazer mais vídeos assim É isso, gente É A sua avaliação foi essa aí Que vocês viram Do nosso jeito Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E deixe seu joinha Não esquece De seguir a gente nas redes sociais Tayana Alves Underline Tá? E canal Tayana Alves também Ó Beijo, migs Até o próximo vídeo Fui! Tchau